Fala galera, aqui tu falando Vinicius, hoje eu vou gravar aqui um vídeo pro canal mostrando pra vocês aqui a criação dos porquinhos da Índia e falando assim, só mostrando pra vocês a nova troca de baia que a gente fez aqui nos porquinhos da Índia, vocês sabem, nós desmamei aqueles porquinhos de filhote eu troquei eles de baia ontem, eu gravei o vídeo do Natal, né, Feliz Natal eu não gravei o vídeo trocando eles de baia, pra não ficar meio chato mas a próxima vez que eu for trocar de baia, eu vou mostrar pra vocês aqui estão os porquinhos da Índia a matriz tá aqui agora achando como reprodutor pra fazer a próxima ninhada tá bom? fazer a próxima ninhada galera, a única coisa que mudou foi assim aqui estava a fêmea, a matriz laranja com os três filhotes dela, né, porque ela tinha quatro filhotes, a gente vendeu um pro meu primo e daí a gente mudou de baia eles estavam nesta baia aqui, a gente pegou esta matriz aqui, ó a laranjada e esses filhotes pequenos aqui, ó esse e aquele lá e mais um que tá ali no cantinho a gente trocou esses três filhotes de baia três fêmeas, galera, três fêmeas e botou com os dois machos que estão com 50 dias de vida daí, galera, a gente fez a separação de baia a gente viu que os filhotes já tinham 23, 24 dias de vida agora eu acho que vão fazer 25 dias de vida os filhotes já, você tem que desmamar no máximo tipo assim, você pode desmamar, tipo assim vamos supor assim os porquinhos índios, eles têm 20 dias se você desmamar com 18, 19, 20 dias você não pode, você tem que desmamar com 20, 21 dias é o recomendado daí quem quiser deixar até os 25 dias, é bom e deixar até 30 dias, já é ruim então, galera, a gente trocou com 24 dias de vida a gente trocou bom, né, status bom porque se deixa no primeiro 20 dias de vida dos porquinhos é o, tipo assim, você vai tirar em cima da hora eles ficaram prontos, você já vai tirar e quem deixa os porquinhos índios, tipo até os 24, 25 dias, é bom já, tipo, deixar esse tempo e quem deixa mais de 30 dias, já eu não recomendo porque, galera, esses aí, grandão aqui, ó ficaram até com 30 dias com a matriz eu acho que é 26 ou 30 dias, não sei mas esses aí ficaram com 26 dias que foram desmamados então, galera, a gente fez a separação de baia a gente pegou essa matriz aqui que estava nesta baia aqui com o macho ela deve ter quase 30 dias de gestação essa matriz aqui eu acho que pode ser até menos 20 dias de gestação ainda não tem como saber conforme a barriga tá pequena você não tem certeza de quantos dias tem de gestação porque é muito complicado você ter a certeza mas ela já tá bem, né, galera ela tá aqui agora descansando e estão aqui os porquinhos índios a gente trocou de baia por enquanto, essa baia aqui está vazia a gente vai aguardar mais uma ninhada porque quando essa matriz aqui, ó quando essa matriz aqui, ela tiver prenha a gente devolve ela pra essa baia então, não vai ter problema nenhum então, galera, estão todas aqui nesta baia vamos agora entrar aqui na baia pra mostrar pra vocês aqui como estão os porquinhos índios estão comendo uma quirela antes de comer o capim elefante galera, me esqueci de trazer capim elefante ela de casa, né vou depois ver se eu vou trazer ela de casa mais um pouquinho de capim elefante me esqueci, galera, de trazer hoje de manhã tô muito corrido minha casa é meio que perto da casa do meu avô me esqueci de trazer depois tem que trazer, ó estão comendo agora um talinho, né, de capim elefante eles não gostam tanto mas também é alimento pra eles e eles têm que comer deixa eu tirar eles todos daqui e já mostro pra vocês galera, por enquanto os porquinhos índios estão tem bastante porquinhos índios pra essa baia mas ainda não tá apertado tipo, não é apertado, galera é uma baia bem grande só que, como eu posso falar pra vocês é apertado na hora deles comer porque olha o tamanho do coxinho e esse coxinho dá pra um porquinho é adulto comer ou dois pequenos e deles tudo estão com fome daí a gente fez assim a gente pegou esse pratinho aqui e a gente botou botou aqui pra eles meu avô disse que até ele ia comprar outro pote de comida pra botar do lado desse ali mas já faz um tempo atrás eu não sei se ele vai comprar logo bom, acho que ele vai comprar um dia desses ele vai fazer o pote de botar ali mais um pote de comida pra não ficar tão apertado pra eles na hora de comer porque daí eles estão bem afobados na hora de comer eles não querem esperar botou a comida eles tudo estão pulando no coxo pra querer pegar um pouco da comida normal todos os animais assim quando estão com fome eles querem comer rápido se alimentar então a gente fez essa separação casca de melancia, galera sempre casca de melancia a gente tá dando de tarde como vocês sabem eu já falei a tabela de alimentação deles é sempre uma melancia que eu boto de tarde pra eles e o pasto que sobrou e vai deixando de tardezinha bota um pouco de pasto e fica tranquilo daí é alimentação simples de manhã meio de uma ração de manhã você bota um feixe de pasto o que sobra os restos de pasto você vai deixar e bota uma melancia de tarde tudo feito não tem problema nenhum bem tranquilo na alimentação tratar eu acho bem tranquilo então foi esse vídeo galera pra assistir se inscrevam no canal ative o sininho e eu logo vou mostrar um vídeo dos porquinhos ant eu vou gravar um vídeo dos porquinhos ant e eu vou botar eles mostrando o tamanho deles como que eles estão porque eles estão na venda galera eu vou ficar com um porquinho ant só daqui vou ficar com aquela venda lá então vou ficar com aquela fêmea e o resto eu vou vender então essa aqui é a matriz nossa tchau 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 tchau